Oi Jess, sério véi, a gente tava aqui embaixo na piscina dançando, a gente foi descer pra quadra, a mamãe caiu aqui na escada véi, é isso um pouco Eu tô caindo no banheiro Jess, eu não tô brincando Jess Eu caí no banheiro, bati minha cabeça Liga por vídeo e me mostra então, vou te ligar por vídeo agora, que hora eu ver Jess, ela não tá acordando Jess Não tá acordando? Joga água nela, atende por vídeo Atende por vídeo Parece com o mundo deu Nem ferrando Galera, olha isso aqui, mostra lá Ô Babi Eu não acredito que é Babi Não Oi Foi a Carol Foi a Carol Olha o P.H. me chamando Ai véi Não dá, não dá irmão, não dá Olha esses atores que a Globo tá perdendo irmão Deixa eu... Mandaram muita mensagem, parece que é um cara muito feliz pela comunidade aí Fala tu, fala tu, e aí Jess? E aí mano, beleza? Beleza Uai, seu microfone tá meio eco Deixa eu ver aqui se tá configurado no centro Se o meu tiver ruim, você me avisa Não, seu tá bom, tá bom E agora como é que tá, seu meu? Como é que o meu tá agora? Sei lá, mano, tá normal Não E agora, tá bom? Tá bom? Melhorou, melhorou agora Melhorou? Melhorou Ah, então tá bom Mano, você não sabe o que aconteceu agora? O que aconteceu? Então, aconteceu que o mundo deu voltas, praticamente Eu liguei pra Babi, né Falando, tá passando um trote pra ela e tudo mais aqui Falei que eu... Passou um trote pra Babi? Tentei, tentei, né Falei que bati a cabeça aqui, tomando banho E ela sabia que era trollagem Ela pegou e desligou, né Fez uma dancinha pra mim Começou a cantar e tudo mais Deu cinco minutinhos, mas a Voltami ligou Desesperada, falando que a Babi bateu a cabeça lá na quadra Caiu e tá desmaiada Eu pensei, é trollagem também, né Aí ligou pro chamado de vídeo A Babi tava lá realmente deitada na quadra Tu tá me zoando? Tô falando sério Mas a Babi tava atuando, mano Era trollagem da Babi também Mano, achei que ela tinha machucado, doido Nada, mano Ela te trollou Tu foi trollar e foi trollado Eu fui trollar e realmente Fui trollar e fui trollado Foi trollar e foi trollado Eita, você tá brabo, hein Mano, eu não jogo Free Fire ranqueado há três semanas, mano Quero saber o que vai acontecer Vamos ver, vamos ver, vamos ver Três semanas? Mano Quanto ponto você tá? Eu tô é platina Eu quero pegar o mesmo A galera da live tomou um susto Você falando que a Babi tava Tava batendo a cabeça Eita, mano Laudinoda Aqui Eita, verdade Vamos amassar ele Vai pular onde? Não sei, mano Passa a cal pra É pra jogar pra pegar a Mestre? É pegar a Mestre Você que é o cara do Global, mano Passa a tua aí Vai Agora já passou Deixa eu ver uma câmera